Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana eu continuo o desenvolvimento da aplicação NetMaui para venda de lanches E nesta semana eu vou otimizar o código usado na API e no projeto NetMaui Fazendo alguns ajustes para melhorar o desempenho Vamos começar com a nossa API ASP.NET Core, API e-commerce O nosso objetivo é otimizar o código usado nos controladores e no repositório da API Que é utilizado e consumido pela nossa aplicação NetMaui Então aqui basicamente nós vamos otimizar o código usando um recurso do Entity Framework Core Que é o método AsNoTracking Este método ele é usado no Entity Framework Core para desativar o rastreamento de entidades no contexto Normalmente o Entity Framework Core ele rastreia as entidades recuperadas do banco de dados Para que ele possa detectar e persistir automaticamente quaisquer alterações que foram feitas nessas entidades durante o ciclo de vida do contexto Então dessa forma eu usando o método AsNoTracking O Entity Framework Core ele não vai rastrear as entidades retornadas Ele não vai criar o proxy de rastreamento para essas entidades Ele não vai armazenar as entidades no ChangeTracker do contexto E não vai monitorar essas entidades para mudanças E quando eu modificar uma entidade obtida usando o AsNoTracking Essas alterações elas não serão automaticamente salvas no banco de dados quando eu chamar o SaveChanges Com isso eu vou melhorar o desempenho da minha aplicação Então a vantagem de usar o método AsNoTracking nas consultas do Entity Framework Core É que ele aumenta o desempenho ao evitar o rastreamento das entidades E quando que eu devo usar este recurso? Quando as consultas de leitura não necessitarem de persistência de alterações Ou seja, quando eu for fazer apenas uma consulta de leitura E quando eu não devo utilizar? Quando eu precisar modificar os dados retornados e salvar esses dados no banco de dados Então quando você usa o AsNoTracking em uma consulta O Entity Framework Core ele não rastreia as entidades retornadas Assim, se você modificar uma entidade obtida usando o método AsNoTracking Essas alterações não serão salvas no banco de dados O Entity Framework Core não vai precisar gerenciar isso Então quando você desativa o rastreamento O Entity Framework Core precisa fazer menos trabalho Resultando em consultas mais rápidas e menor uso de memória Então eu vou mostrar o uso desse recurso em um método da API Commerce Mostrando os motivos e as vantagens E depois a seguir eu vou aplicar as alterações nos métodos dos endpoints da API Commerce Eu vou começar e para ilustrar eu vou mostrar o exemplo do código detalhes pedido Do controlador pedidos controle da API Então neste código aqui é o código que nós estamos usando atualmente Então eu vou destacar aqui o seguinte Esse código ele está usando a sintaxe de consulta link Usando aqui o from e fazendo dois joins Então observe que esse é um código menos intuitivo e mais verboso Ele tem bastante detalhes aqui Outro destaque é que ele está executando dois joins entre as tabelas pedidos e produtos Isso pode gerar consultas SQL mais complexas Menos eficientes do que um simples include Ou a utilização da navegação com propriedades de navegação E também vamos destacar que ele não está utilizando aqui o as no tracking Então com isso o Enkic Framework Core está rastreando todas as entidades retornadas Mesmo que não haja necessidade de fazer isso E isso acaba afetando o desempenho Então nós vamos otimizar esse código E eu vou mostrar a seguir o código dele otimizado Então nós vamos usar este código aqui Então observe que agora eu estou usando uma abordagem baseada em métodos Usando a sintaxe fluente ou fluente sintaxe Que é a mais concisa, legível para consultas deste port aqui Observe também que eu não estou mais realizando joins Mas eu estou navegando através da propriedade de navegação produto Diretamente a partir de detalhe pedido Reduzindo a complexidade da consulta e tornando o código mais legível E também aqui eu estou usando o as no tracking Melhorando o desempenho Porque eu uso esta consulta apenas para exibir os detalhes do pedido Então eu estou desabilitando o rastreamento de mudanças Que é feito pelo Entity Framework Core Porque eu não tenho necessidade de atualizar as entidades retornadas aqui Os pedidos detalhes aqui vão apenas ser exibidos Então é este o código que eu vou utilizar para otimizar o endpoint deste controlador E eu vou fazer isso para os demais controladores Onde eu vou aplicar a otimização e também para o repositório Então eu vou abrir aqui o nosso projeto Apecommerce Vou vir aqui em pedidos controller Então aqui detalhes pedido Observe que eu estou utilizando aqui dois joins E eu tenho aqui um código mais verboso Então eu vou substituir esse código aqui Por um código otimizado Onde eu vou alterar também A forma de verificar se pedido de detalhes é null Aqui eu estou fazendo aqui uma comparação com null E também estou verificando Se eu não tenho nenhum pedido aqui retornado Aqui nessa lista de pedido de detalhes Então o código que eu vou usar para otimizar isso Vai ser este aqui Ele vai continuar fazendo a mesma coisa Está vendo? Deixa eu puxar isso aqui para cá Que ele ficou meio deslocado Então agora é este código que eu vou utilizar Vou trazer isto para cá para ficar mais visível Então veja só como ficou mais legível o código Então agora eu não estou usando o join Eu estou usando aqui o asnortracking Para desabilitar o rastreamento das entidades Pelo Entity Framework Core Melhorando assim o desempenho Em seguida o método where ele filtra os registros Para retornar apenas os detalhes do pedido Que correspondem ao pedido id E a função select transforma os dados do modelo detalhe pedido Em objeto anônimo Contendo os campos relevantes Como id, quantidade, subtotal As informações que eu preciso E a seguir o código verifica se a lista pedido detalhes Contém algum elemento usando aqui o método n Então o método n é um método de extensão da link Que retorna true se a coleção Nesse caso aqui pedido detalhes Contiver pelo menos um elemento Então o operador aqui É o operador lógico de negação Ele inverte o valor booleano da expressão Então olha Se pedido detalhes n retornar true Ou seja, a lista tem elementos Então o not pedido detalhes n aqui Vai ser false Se pedido detalhes n retorna false Ou seja, a lista está vazia Então o not aqui vai ser true Então eu posso ler essa linha de código Da seguinte maneira Se não houver nenhum elemento na lista pedido detalhes Ou se a lista pedido detalhes estiver vazia Então eu vou retornar not found Então com isso eu vou conseguir otimizar o código aqui E obter um melhor desempenho Da mesma forma que eu fiz para esse método aqui detalhes pedido Eu vou fazer para esse método aqui Pedidos por usuário Observe que ele aqui também usa aqui Um from Ele não usa o as no tracking Então aqui eu vou usar a mesma abordagem A mesma lógica de otimização Focando apenas aqui agora na consulta Vou substituir então essa consulta por essa aqui Então agora eu estou usando as no tracking Eu não estou usando mais o join E com isso eu consigo gerar um SQL mais limpo Com um melhor desempenho Então aqui nesse controlador Era isso que eu iria otimizar Agora eu vou fazer a utilização do método as no tracking No repositório Categorias controller Ele usa o repositório E produtos controle também usa o repositório Então eu vou vir aqui no repositório Em categoria repository Aqui ele está retornando todas as categorias E eu só exibo as categorias Eu não faço nenhuma atualização Então eu vou usar aqui o método as no tracking Aqui eu só tenho este método E agora eu vou fazer a mesma coisa em produto repository Aqui eu tenho mais métodos Então todos esses métodos aqui Obter produtos populares Eu só estou consultando E exibindo essas informações Então aqui eu vou usar o as no tracking Porque assim eu vou ter o melhor desempenho Então eu vou usar o as no tracking Para obter os produtos populares Para obter os produtos mais vendidos Vou usar também o as no tracking Para obter detalhes dos produtos Vou usar o as no tracking também Então com isso Eu otimizei o código das consultas Feitas aqui no repositório E no controlador Então o código aqui da API e-commerce Já está otimizado Eram essas otimizações Que eu precisava fazer aqui Então eu vou salvar tudo Vou dar um rebuild na solution Ver se eu não tenho nenhum erro de sintaxe Se eu não tiver Eu vou prosseguir com as outras otimizações Olha aqui Está tudo ok Então vamos continuar Então a próxima otimização Que eu vou fazer agora Vai ser no código Da nossa aplicação NetMaui AppLanchis Então a primeira otimização Que eu vou fazer Vai ser na utilização Do serviço Favorito Service Então eu vou entrar aqui Na definição desse serviço Que está aqui na pasta Service Vou abrir aqui Ele é utilizado Para gerenciar Os produtos favoritos No SQLite local Está vendo Então como que eu Eu utilizei esse serviço Para não ficar injetando ele Em muitos arquivos Aqui em favoritos page No code behind Eu estou criando uma instância Da classe favoritos service No code behind Aqui no arquivo favoritos page.zame Ou .cs Então isso causa um forte acoplamento Eu poderia criar um serviço Fazer a injeção Mas eu vou usar uma outra abordagem aqui Eu vou usar a seguinte abordagem Eu vou mostrar o que eu vou fazer Nós vamos criar aqui Uma fábrica de serviços Criando um método estático Que vai retornar uma instância De favoritos service E depois No code behind Olha Eu vou usar essa fábrica E usar esse método Para me retornar uma instância Do serviço Fazendo assim Eu mantenho aqui O meu código bem simples Estou abstraindo a criação Do serviço Usando aqui A factory E se eu quiser mudar A implementação da fábrica Isso não vai impactar A página Quando eu for fazer Os testes de unidade Então essa abordagem Que eu vou fazer Então para isso Eu vou ter que criar Na pasta services A minha classe aqui Com um método estático Então vamos retornar aqui Para o nosso projeto Vim aqui Na pasta services E eu vou criar aqui Uma classe Que eu vou chamar De service factory E eu vou definir Essa classe Como sendo Pública E estática E a seguir Eu vou definir Um método estático Que vai me retornar A instância Do meu serviço Favoritos service Então agora Eu posso salvar Vim aqui Em favoritos page .usame.cs E aqui Olha Agora Eu não preciso Mais fazer isso aqui Eu vou usar Service factory Create favoritos service Pronto Então com isso Olha Eu me livrei aqui De um forte acoplamento Que existia antes E agora eu estou usando Uma factory Então outra Otimização Que eu vou fazer aqui É o seguinte Deixa eu executar Aqui a nossa API Ela está em atendimento E aqui Eu vou otimizar Aqui A carga dos pedidos Do cliente E dos detalhes Do pedido Por que? Porque aqui Eu posso ter muitos pedidos E qual é a abordagem Que eu vou usar aqui Aqui A carga dos pedidos E dos pedidos detalhes Eles já vão estar Consumindo os endpoints Que nós otimizamos Usando o as no tracking Mas eu vou ainda Melhorar Esse código aqui Tanto em pedidos Pedido detalhes page Como pedidos page Usando o controle Activity indicator Então eu vou fazer o seguinte Eu vou definir No código exame Dessas páginas O activity indicator O que é esse activity indicator? Ele é um controle visual Que é usado para indicar Que uma operação De longa duração Está em andamento Ele é aquele spinner Com aquela setinha Que fica girando Que aparece Enquanto a operação Está em execução Então eu vou ter que definir Este código Onde eu estou definindo O activity indicator Dando um nome para ele Definindo as propriedades Is running como false Is visible como false Definindo uma cor aqui Centralizando Esse controle na página Então para fazer isso Eu vou ter que empilhar Esse controle Com a minha collection view Que eu já estou usando na página Então eu vou ter que usar Um vertical stack layout Depois que eu definir Esse controle na página Xaml No código Xaml Eu vou lá no code behind No método Get lista pedidos Que é o primeiro Que eu vou fazer Essa alteração E vou exibir O indicador de carregamento Aqui ó Definindo o nome Do activity indicator E definindo Is running como true Quando eu faço isso Eu ativo o controle E exibo o spinner girando Como eu definei Is visible como eu faço aqui Eu já estou Habilitando aqui A visibilidade Então Quando eu for carregar a lista Antes de eu exibir toda a lista Se ela demorar um pouco Eu exibo o controle Então isso melhora A experiência do usuário E quando eu termino a operação Eu tenho um trycat No finally Que vai sempre ser executado Eu desabilito O controle Fica invisível Então eu vou fazer isso Nas duas páginas Então vamos lá Eu vou aqui No meu projeto Vou começar com Pedidos detalhe page Então aqui ó Como eu tenho Uma collection view Eu vou definir o controle Activity indicator Eu vou ter que empilhar ele Usando um vertical stack layout Então eu vou definir Um vertical stack layout Aqui ó Que vai Deixa eu copiar E colar ele aqui ó Ele vai empilhar A collection view E agora eu vou definir O código do activity indicator Conforme eu mostrei Logo aqui ó No topo da página Tá vendo? Então eu empilhei O activity indicator De collection view Então ele vai aparecer No topo da página Ele tem esse nome ó Então inicialmente Ele não vai estar visível E não vai estar ativo Então agora eu vou aqui Pedido detalhes page Vou no método get pedido detalhe né E aqui no try Antes de eu iniciar a execução Usando o método get pedido detalhe Eu vou exibir o controle ó Load indicator Ele vai exibir E aqui no final ó Eu vou definir um finally E vou definir aqui Pra ele esconder o controle Então observe que aqui ó Ele não tá reconhecendo o nome Tá vendo ó The name load indicator Embora o nome esteja correto ó Então eu vou fechar aqui ó Isso deve ser um problema do Aqui do Do meu ambiente né Então eu vou fazer assim ó Vou deletar o bin e o object Vou vir aqui em pages Vou vir aqui no método get Pedido detalhes page Olha aqui ó Agora ele reconheceu Tá vendo? E eu vou fazer isso também Aqui eu já vou aproveitar Pra pedir dos pages ó Então o que eu tenho que fazer? Criar aqui um vertical Vertical stack layout Pra mim empilhar o activity indicator né Então ele vai envolver aqui a collection view Aqui eu vou criar um activity indicator com o nome Load pedidos indicator E aqui no code behind olha Pedidos page No método get lista pedidos Depois do try aqui no início né Antes de eu executar o método que vai carregar os pedidos Que é a lista de pedidos né Eu vou habilitar o controle E aqui no final Vou definir o finally Que é o bloco que vai ser executado E aqui eu inibo a exibição do controle Então eu vou fechar tudo aqui ó Vou dar um rebuild aqui ó Na solution Ver se não tem nenhum erro Nas alterações que nós fizemos Nessa otimização né Então olha aqui ó Não tenho nenhum erro né Então olha A minha API tá em atendimento ó Minha aplicação API eCommerce Tá em execução né Então eu vou abrir aqui ó O meu projeto Apelanchis Vou executar e vou trazer o emulador aqui ó E vamos ver aqui essa implementação Do activity indicator né ó No nosso projeto Tá carregando o nosso projeto Então aqui as otimizações Da nossa API Foram feitas no código E isso vai afetar o desempenho Então vamos aqui em perfil Ver aqui meus pedidos Quando eu clicar aqui Ele vai carregar os pedidos Como eu estou ativando O activity indicator Ele vai exibir por alguns segundos O controle O spinner rodando né Olha aqui ó Percebeu? É bem rápido mas você Vamos clicar aqui nesse aqui Olha Olha lá ó Percebeu o spinner? É que a consulta tá muito rápida Eu tenho poucos pedidos né Olha aqui Percebeu? Quando eu executar esse programa No dispositivo físico Nós vamos perceber isso na prática né Então é isso que eu vou fazer na próxima aula Então na próxima aula O que eu vou fazer? Eu vou mostrar como executar essa aplicação No dispositivo físico Até agora eu estou executando ela No emulador Android aqui né Então nós vamos executar ela no celular No meu celular E eu vou mostrar como você pode fazer isso No seu celular E aí eu vou mostrar como você pode emular O celular no PC Ou seja Mostrando essa tela aqui Que você tá vendo do emulador Como sendo a tela do celular Emulando a execução da nossa aplicação no celular Então até a próxima semana Se Deus quiser E aí